É rapaz, eu vou te falar viu, tava dois dias que eu tô dando umas rodadas aí nas caçambas, mas não tem coisa melhor não, moço, agora meu ramo vai ser caçambi, tu é doido, bem o que os mentes falou, cê dá as vias ligeirinha, a comissão é rápida, não tem aquele negócio daquela filha de tomar banho, é, cê nem desce do carro, sabe, há mais tempo cê souber disso, boia, melação de bosta, tomação de banho desgraçada, cê gasta com sabonete, sabonete cai no banheiro, uma sujação de toalha do cão, é por isso que Juninho, eu tô ligado que Juninho já não tá rodando mais, nem boita ele, e quando pensa que ele tá lá, carregando a soja, ele já tá chegando lá, brito, diz que até estranha, mas não para pra nada, só pega o Malbitex, compra dentro do carro ali mesmo e fora, banha o tombo, a briga é quando chega em casa com a mulher, né, que a mulher diz que não tá quem aguenta, mas eu vou mexer agora, moço, é com caçamba, quero saber, é, cabeção que ficou de arrumar pra mim, cabeção lá de...